No condomínio Pérola do Morumbi você vai ter ali uma localização muito boa. A começar que tem todo o comércio da região ali da Giovanni Gronk e você tem facilidade de acesso a várias localidades de São Paulo. É ao lado do Shopping Jardim Sul e próximo ao Parque Bulemarques. E a região ainda oferece pra você ótimos colégios como Porto Seguro, Santo Américo e toda facilidade. Agora atenção! Os apartamentos são de três dormitórios, sendo uma suíte e closet, o living pra dois ambientes com terraço, dependência completa de empregada, duas ou três vagas de garagem, depósito privativo e são 100 metros quadrados de área útil. Agora o projeto de lazer prevê o salão pra festas, pra jogos, ginástica, playground, churrasqueira, sauna equipada, piscinas adulto e infantil, consolário, quadra poliesportiva. Inclusive tem um apartamento ali em exposição, eu quero que você vá conhecer, eu quero que você vá conferir. Imagine que a previsão de entrega é pra oito meses. É uma excelente dica, não só pra você morar, mas pra investir também. É uma valorização certa, porque ali tem uma ótima localização, você pode até alugar e tem uma rentabilidade muito boa. É fácil comprar. A entrada, claro que eles facilitam. Mensais durante a obra, R$ 1.490,00 e um saldo pelo sistema financeiro da habitação ou direto com a construtora. Agora tem um apartamento cobertura do Plex Tico Sobrado, que está lindo, lindo, lindo. Olha, pense nisso, compre pra morar, compre pra investir, você vai estar com você fazendo um excelente negócio. Condomínio Pérola do Morumbi, fica na Rua Germano, Uberst, número 101. Realização é Pamarias, construção é Projet e vendas é Itaplan. Vá conhecer, que eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. É o Condomínio Pérola do Morumbi. Vá conhecer. É o Condomínio Pérola do Morumbi.